Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Corinthians e São Paulo Quarta rodada do Campeonato Paulista de 2016 Clássicos Corinthians contra São Paulo, o último né, o último A fiel torcida fala de boca cheia, foi 6x1 para o Corinthians Corinthians com time reserva, hoje em dia não tem mais time reserva né Hoje em dia aí são os titulares, Corinthians teve um desmanche Mas conseguiu aí contratar bons jogadores para reforçar o elenco contra o São Paulo São Paulo que venceu na última quarta A equipe de Universidade César Valerro está na fase de grupos da Libertadores da América Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos do Campeonato Paulista e muito mais E vamos aí galera para a escalação no Corinthians Corinthians vem com o Cássio no gol, o Fagner, o Felipe, o Iago e o Wendel Bruno Henrique, o Rodrigo e o Elias, o Luca, o Danilo e o Ângel Romero É mais ou menos aquele time que fez o 6x1 Mas o São Paulo, o São Paulo eu acredito que não é mais aquele time que tomou o 6x1 O São Paulo vem com o Denis no gol Bruno, Breno, Rodrigo, Caio e Mena, Thiago Mendes, Ute, São Paulo, Henrique Ganso e Michel Bastos Allan Kardec e Caleri no ataque Caleri, Caleri, fica esperto com esse Argentina e Corinthians Tudo certo, tudo pronto, vai começar o jogo por aqui E o Timão já saiu jogando Pessoal, peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação Para que os vídeos do Paulo estão Continuem firme e fortes aqui no canal E lá vem o Corinthians Lá vem o Corinthians com o Danilo Se Danilo para o Romero Romero ganhou da marcação, vai bater para o gol Bateu para o gol, bateu para fora É a primeira do Timão É a primeira do Timão e quase O Romero abre o placar por aqui Bateu firme, bateu forte É tiro de meta para o São Paulo Danilo, se Danilo Se Danilo domina, bela bola para a Luca A Luca domina, está tendo a gente de área Tem Bruno na marcação, limpou bem Vai puxar para o meio Tocou para o Rodriguinho Rodriguinho bateu para o gol Desvia na marcação É escanteio Escanteio para o Corinthians aqui pela direita Wagner na cobrança Capricha, garotinho, anda a bola lá dentro Tira a Saga do São Paulo Sobrou a batida Aperta o Timão O Timão está em cima, atrás do primeiro gol Rasga a Saga do São Paulo Allan Kardec Kardec domina Ele que ficou no banco aí Contra a equipe do César Valer Com pela Libertadores da América Tocava Michel Bastos Lá vem o São Paulo Ganso Ganso tem toda a sequência lá na frente Tranquilo 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 Fagner na marcação No São Paulo São Paulo está se segurando Mas é o estilo do Patombaus A marcação Se segura mais E acaba o primeiro tempo por aqui Corinthians 0 São Paulo Também 0 E o Tricolor Paulista Já saiu jogando Quem será que vai abrir o placar por aqui Jogo tenso Os dois times já pensando no Libertadores São Paulo que estreia na próxima quarta Contra o The Strongest da Bolívia Já o Corinthians vai até o Chile Enfrentar o Cobressal Paulo Henrique Ganso Ganso para Kardec Kardec vai usar a parede Tentou devolver para Paulo Henrique Ganso Ganso acaba conseguindo ficar com a bola Vem trazendo o São Paulo para o ataque Ganso puxou para o meio Quem sabe o Melan se aperta o Mendel O bate rebate Ganso Ganso para Diago Mendes Diago Mendes trombou com o Rodriguinho Jogo pegado Jogo truncado Majestoso Olha o cruzamento Tira a zaga do Corinthians O São Paulo insiste Bruno Bruno taca a bola Tocou para Michel Bastos Vai bater para o gol Gol Vai São Paulo Para abrir o placar por aqui na Arena Corinthians O São Paulo veio com tudo O São Paulo está bem em cima Bruno tentou passe A bola sobrou bem ali para Michel Bastos Ele que perdeu o pênalti na última partida Perdeu o pênalti contra o Universidade César Vallejo Mas já tinha marcado contra o Água Santa Dessa vez como categoria Batendo no cantinho Sem chances para o goleirão Cássio Vibra aí Vibra muito aí O Capitão Tricolor Corinthians 0 São Paulo 1 Iago Wendel O Corinthians precisa vir para o ataque O Corinthians precisa vir para cima Está perdendo Pela primeira vez perdendo para o São Paulo na sua casa Hudson para Kardec Kardec domina Aperta bem para aqui A marcação do Corinthians Bela bola para o Bruno Bruno mandou lá dentro A cabeça dele Gol Gol Galera É do São Paulo Explode a dação Tricolor aqui da área da Corinthians Kardec saiu para base a jogada No comba Bruno Bruno No capricho No capricho Para Caleri Esse argentino Esse argentino Rapaz Joga demais Joga demais Jonathan Caleri Subiu lá em cima E mandou para o fundo Do gol de Cássio O Tricolor Paulista aí Vencendo pela primeira vez Aqui na Arena Corinthians Mas o timão é forte O timão é gigante E vem com a força da fiel Torcida Wagner domina Escapou bem na marcação Vai trazendo o time para o ataque Se Danilo domina o bala É o gol Gol Do Corinthians Festa da fiel Torcida Estremece a Arena do Corinthians Por aqui Pagni escapou bem ali Para a direita Encarou a marcação De Mena Escapou bem Tocou para o Danilo É Todo mundo fala Quando o Danilo joga contra o São Paulo Para o São Paulo vencer Tem que fazer no mínimo Dois gols Porque o Danilo Sempre deixa o dele Danilo Ele que já foi Ídolo da torcida Tricolor Hoje é mais ainda Da fiel torcida Alteração aqui na equipe do Corinthians Entre a Guilherme Arana Entre a Guilherme Arana e Guilherme No lugar de Rodriguinho E o Wendel Corinthians 1 São Paulo 2 Timão tentava empatar Aqui para conseguir o gol de empate Conseguiu o empate Depois perdendo de 2 a 0 É um grande efeito Para a equipe do Corinthians Alan Kardec Nominou Kardec Que belo lance Tocou para a galera Batida no gol Gol Galeri No São Paulo Ele 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 Sempre ele Jonathan Kaleri Para fazer o terceiro Para garantir a vitória do tricolor paulista Amado clube brasileiro Tu és forte Tu és grande Dentre os grandes És o primeiro Jonathan Kaleri Para marcar o segundo Deni na partida De acertar o do São Paulo Vibra e vibra Muito o argentino Corinthians 1 São Paulo 3 Festa da torcida tricolor É Timão É Timão Isso é apenas o começo Galera A Libertadores Está chegando por aqui Quarta-feira que vem Já tem jogo da Libertas E lá vem o São Paulo Para o Henrique Ganso Para a Galeri Galeri tentou Limpar a marcação Não conseguiu Aperta a mena Amo São Paulo 4 a 1 É goleada 4 a 1 É goleada Tentou O cruzamento É escanteio Escanteio Aqui pela esquerda Sai daí Denis Paulo Henrique Ganso Na cobrança Ganso Mandou lá Dentro Sobra tranquilo Rasga Bruno Henrique E acaba O jogo Por aqui Corinthians 1 São Paulo 3 E é isso Aí galera Majestoso Grande jogo Aqui do Campeonato Paulista De 2016 Primeiro grande clássico Do Campeonato Paulista Se você não for inscrito Se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais Lembrando aí que Vai começar Libertadores O São Paulo vai estrear com a equipe do The Strongest Da Bolívia Em casa no estado de Bacaembu Enquanto o Corinthians vai até o Chile Encarar a equipe do Cobressal E é isso aí Canal de Game 18 Aqui O melhor time É o seu É o seu Amém.